Fala, meus amores! Vamos começar mais uma videoaula e hoje vai ser a continuação do que a gente aprendeu ontem, tá? A Tchátila falou que no livrinho de português, na página 42, tinha o finalzinho que a gente ia ver na próxima aula. Então, a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá! Aqui no final da página 42, tá escrito assim, TAR-TARUGA. Estão vendo? TAR-TARUGA. E depois está escrito assim, para informarmos que a tartaruga é pequena, escrevemos TAR-TARUGUINHA. Bom, tartaruguinha é o diminutivo de tartaruga. Mas o que é diminutivo? Tudo aquilo que nós usamos para dizer que algo é menor do que o outro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Aqui, por exemplo, galera, eu tenho um prato. Se eu quero dizer que esse prato é pequeno, eu vou escrever que é um pratinho. Portanto, eu tenho um prato e um prato menor, que é o meu pratinho, ok? Outro exemplo para vocês. Bom, aqui eu tenho um hidratante, tá? E aí eu vou pegar um outro hidratante que é menor. Eu tenho um hidratante e um hidratantezinho, tá bom? Aqui também eu vou ter um copo. E depois eu vou ter outro copo, que é menor. Então eu tenho um copo e um copinho, tá bem? Aqui eu tenho um pote. E aqui eu tenho um pote que é menor. Então eu tenho um pote e um potinho, beleza? Até aí. Se vocês perceberem, todas essas palavrinhas que a gente coloca no diminutivo, elas ganham um inho ou unha. Vamos revisar? Prato virou pratinho. Ele ganhou um inho no final. Hidratante. Eu não vou dizer que ele virou um hidratantinho, tá? Eu vou dizer que ele virou um hidratantezinho. Em alguns casos, eu preciso mudar um pouco a palavra para ficar certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar à tia Atila pelo WhatsApp, tá? No caso do copo, ele virou copinho. Também ganhou um inho no final, né? No caso do pote, ele virou potinho. Aqui nos meus exemplos, acabou que todos terminaram com inho. Mas se for, por exemplo, maçã e maçãzinha, ele vai terminar com inha, porque é uma palavra no feminino, ok? Gente, consegui um exemplo no feminino para vocês, tá bom? Ó, aqui eu tenho uma colher e aqui eu tenho uma colher pequena, que é uma colherzinha, ok? Colher, colherzinha. Achei. Agora, na página 43, nós vamos fazer essa atividade aqui. Ó, aqui eu tenho um cachorro e aqui eu tenho um cachorro pequeno, que eu vou chamar de cachô, cachorrinho. Lembrando que cachorro é com CH e o RO tem um som forte. Então, quando o R está no meio da palavra e precisa de um sonzinho forte, eu vou usar dois R's, senão ia ficar cachorrinho. E eu quero que fique cachorrinho, tá bom? Aqui eu tenho um pato e do lado eu tenho um patinho. Patinho, com NH para formar o somzinho, tá? Aqui eu tenho um peixe com X e do lado eu vou ter um peixinho com X e NH também para formar um Nho, tá bom? Respondam essa página, então, usando o diminutivo que nós aprendemos hoje. Bom, meus amores, por hoje é isso, tá? O mais importante é que vocês entendessem o que é o diminutivo. É sempre que eu escrevo uma palavra que é menor do que a outra, ok? Então, ó, tomem os cuidadozinhos com esse viruzinhos, lavem as mãozinhas, passem um álcool em gelzinho, não vá para a ruazinha, tá bom? Beijinho, amo vocêsinhos, até amanhãzinho!